Estamos entregues à nossa sorte. Foi assim que a fonte, que integra a delegação da seleção de basquetebol, com que nós contactamos, descreveu o ambiente vivido por eles. Quando falávamos com a referida fonte, os jogadores estariam em Bruxelas, na Bélgica, provenientes da China, em trânsito para Angola. Segundo informações, os jogadores chegaram à Bélgica por volta das 5 horas e até perto das 10 ainda não tinham comido nada e nem mantiam contato com o responsável da delegação, cujo paradeiro desconheciam. O homem com quem falámos revelou também que muitos atletas estariam há várias horas sem uma alimentação condigna, desde a altura em que deixaram a China, ontem. Ainda na China, já Yannick Moraeira lançou uma bomba num vídeo que circula nas redes sociais. O jogador pôs a descoberto uma dura realidade que eles enfrentaram no hotel antes da partida. Pungo Rejo, a partir da China, estamos em Mali, irmão da Lizete, está passando a forma aqui na China. Olha, eu quero colocar todos... Olha os 35 anos, foi pior. A gente falou de segurança, colocou todos fora. Sim, vamos nos sair, alguns vão sair. Todos nós. Segura? Estamos em Mali, aqui, pai. Estamos em Mali, aqui, pai. Vamos representar o país, hein? É brincadeira, isso. Yannick Moraeira parece aborrecido e, respondendo a comentários de internautas, desabafa sem papas na língua. É, qual é o país? É a nossa fome, então. Estou agora a fazer pelo país. Como é que você está? É, eu fiz zero ou o quê? Óbvio. Tem alguém que escreveu pai pelo país. Pai o quê? Pai o quê? Pai o país. Pai. Obrigado.